No vídeo de hoje eu vim mostrar como conseguir o Puff Cinza, que é uma recriação feita por fãs aqui no New Club Penguin. Vou entrar aqui num servidor brisadio, um servidor em inglês, e é o que tá mais cheio agora. E antes de começar, eu queria convidar vocês para participar do servidor IA do New CP. Ele é um servidor focado no New CP e é muito incrível porque tem todas as atualizações. O Azul, dono do servidor, ele atualiza tudo e o Peter, que é o desenvolvedor, eu acho que é o designer do New Club Penguin, eles fazem tudo. E esse daqui é o servidor, o link estará nos comentários fixado. Tem muita coisa legal, tem código, tem segredo do catálogo, localização do PIN e localização do mascote quando ele estiver online. Para começar, eu tô aqui no Plaza. Primeiramente, você vai abrir seu mapa e vai na estação de esqui. É isso que você deve fazer e ir para a estranha parafernalha falante, a EPF. Entrando, você precisa ter o telefone que está quebrado por causa de uma missão, por causa da última festa que teve, que foi a missão Molho Picante, que quebrou o telefone. Aí não dá pra usar agora, né? Depois eles vão consertar quando tiver outra missão, outra festa. Entrando na EPF, depois de você obter o telefone aqui, um telefone fixo, você vai obter o seu celular, né? Telefone. Após você obter tudo isso, você vai entrar aqui na EPF e você vai vir aqui, ó. Gente, olha aqui demais. Eu achei incrível, mas deveria estar lá onde... deveria estar lá onde ficam os outros Puffs, porque era melhor, né? Mas eu achei incrível. Aqui deveria estar o Puff de Elite, né? Da EPF. E clicando aqui, você vai obter ele. Robote Puff? O Puff cinza. Personalidade. É o Puff cinza, gente. Olha que legal essa tela. Adotar. Nome do Puff, eu vou colocar... Quinzento. Criando e adotar. Pronto. Ah, gente, agora que eu percebi, você precisa de duas medalhas. Ou seja, eu não tenho medalha, por isso eu não tô conseguindo adotar. Então você precisa de duas medalhas. Eu não sei quanto eu tenho de medalha, eu acho que dá pra ver aqui. Deixa eu ver aqui. Caderno. Não, não nesse caderno, não debaixo, não é brema. Eu tenho um zero, daqui dá pra ver suas medalhas. Só clicar no ebrema lá embaixo, no canto inferior. No caso, tá na minha direita. E você precisa obter medalhas para conseguir adotar esse Puff on Hobot cinza. Você precisa adotar aqui, ó. Em Táticas Secretas, que esse é o jogo. Não tá funcionando nada, né, gente? Nenhum jogo... Ah, sim, agora foi. Mas eu não vou fazer. Olha o que me caiu, gente. Ah, bora lá, bora lá. Eu vou tentar aqui ganhar. Vou tentar aqui ganhar algumas medalhas. Essa daqui é bem fácil. Me perdi. Essa missão é a mais fácil de todas, velho. Agora comanda, eu não lembro como é que é. Consegui, gente! Eu tô muito aflito. Ai, meu pai. Vamos lá, gente. Esse aqui você tem que passar num círculo vermelho, né? Fazer a rota. E tem a barra de quanto tempo você pode andar, né? Pra frente. Pra frente. Virar pra... Ai, meu Deus. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus. Deu. Pra frente. Pra frente. Vira. Pra frente. Vira. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Vira. Pra frente. Vira. Pra frente. Pra frente. Vira. Mano! Eu tô conseguindo. Acho que eu vou conseguir. Ai, gente. Consegui, velho. Ué! Faltou só mais um. Eu não acredito. Consegui sim com verdade. Essa foi muito fácil. Agora sim. Eu posso adotar um puff robô. E eu consegui um selo. Agente espacial. Especial. Agente de elite. Então, já sabe como conseguir um selo aí. Agora vamos adotar um puff. Cinzento. Ai, gente. Que fofo. Que lindo. Ah, vai ficar bugado em cima do outro, né? Ou não? Não. Não ficou bugado. E ele acha que dá íntes prateado, né? Que ele é cinza. Olha o que apareceu. Não tá disponível, cara. Tá dizendo que fazer seu puff de escravo não tá disponível. E esse é o puff prateado. Vamos ver os selos. Daqui foram meus últimos selos. Voluntário. Defensiva. Mergulho. Reação. Eu não sei nem de que selo é esse. Meu Deus. Aqui. Agente espacial. Conquista cinco medalhas da EPF. E essa daqui conquista uma medalha da EPF. Então, já dois selos. Em uma partida de táticas secretas. Ah, e outra coisa. Provavelmente o puff prateado, como a gente não consegue escavar com ele. Ele dá um erro. A gente não tá podendo ter as coisas prateadas, né? Porque ele não tá escavando, aparentemente. E a função de escavar não tá funcionando. Tá parecendo o Gary falando um bagulho muito louco do cabrunco, hein?